Bora falar de meio ambiente? A Câmara Federal criou uma frente parlamentar para o fortalecimento da COP30 que vai ser realizada em novembro de 2025 aqui em Belém. O lançamento reuniu em Brasília especialistas, autoridades governamentais e lideranças políticas. O evento foi realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados no Palácio do Congresso Nacional em Brasília. A iniciativa possui o apoio de 210 congressistas de diferentes partidos. O governador Helder Barbalho participou do evento e afirmou que a criação da frente parlamentar simboliza uma soma de esforços institucionais. Ele disse ainda que poder receber na Amazônia todos aqueles que discutem, debatem e vivenciam os desafios climáticos é fundamental. Essa é também uma oportunidade para acrescentar ao debate a nossa região, seus desafios sociais, econômicos e ambientais, já que o Pará tem a maior parte de seu território coberto por florestas e está localizado na maior rede hidrográfica do mundo. Além de lideranças políticas e técnicos, também participaram do evento representantes da ONU no Brasil, dos Ministérios das Relações Exteriores e das Cidades e demais autoridades diplomáticas. E olha, estimulado pela COP30, o Pará quer dar utilidade turística para os prédios e áreas urbanas públicas aqui na área urbana da União que não estão sendo usadas na capital. O governador do Estado e a representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos debateram sobre o assunto. Imóveis como o antigo prédio do Ministério da Fazenda, que fica em frente à Estação das Docas, o prédio do INSS, em frente ao Palacete Faciola, no bairro de Nazaré, e a antiga área do Exército, ao lado da Basílica Santuário, são considerados espaços que podem ser reaproveitados por estarem em locais privilegiados. Eles podem servir de pontos de hotelaria para reforçar a rede de hospedagem aqui no Pará, que terá uma grande demanda de turistas durante o evento global. Diante da solicitação, o Ministério informou que vai analisar a viabilidade do atendimento dos pedidos apresentados pelo governador do Pará.